Essa dona é crime, última vez no Chapô Hoje é Red Bull, risqui até de... Salve, bom demais vídeo no meu canal Vocês não tá no canal errado, gente Vocês tá no meu canal Do Anitex Do Ani, a dona do perigo Gente, então, eu postei lá no meu Instagram Que eu tô com olho assim Vou explicar pra vocês agora Porque caso eu ficar sumida É porque eu tô com olho assim Mas eu tô querendo gravar vídeo assim mesmo Porque não pode parar a hora nenhuma, gente Mas eu vou explicar pra vocês Eu postei lá no meu Instagram a foto do meu olho Que eu tenho que deixar vocês atualizados também, né E muita gente se preocupou comigo Perguntando o que aconteceu no meu olho E eu vou tá explicando aqui pra vocês nesse vídeo Porque caso eu sumir Ainda tem uns vídeos aqui pra me postar pra vocês Que eu vou tá postando Eu vou tá com olho normal, graças a Deus Mas eu vou tá postando os vídeos pra vocês Eu vou só postar esse pra vocês saberem O que tá acontecendo comigo, né Que eu vi que muita gente lá no meu Instagram Se eu não me segue, eu vou deixar na descrição Pra vocês me seguirem Seguem eu e o Eico lá E eu vou contar pra vocês o que aconteceu Porque eu vi que muita gente ficou preocupada comigo E eu amo muito esse cara aí, gente Essa preocupação comigo Quando eu sumo, os outros me caçam E isso é muito bom Eu me sinto, tipo assim, menos sozinha Do que eu sou Até que eu não sou tão sozinha, né Eu gosto de muita gente estar perto de mim assim Tá comigo sempre nessa correria Para de olhar pro meu olho Minha prima não aguenta olhar pro meu olho Que ela racha o bico E meu olho tá muito feio, gente Olha E eu vou contar pra vocês o que aconteceu agora Foi tipo assim Pra quem não sabe Eu furei meu piso Acho que foi sábado ou sexta-feira Mas eu acho que foi sexta-feira Que eu e minha prima furou Tá, aí Domingo eu resolvi sair na rua Sábado eu nem saí Domingo eu resolvi sair na rua Foi eu, Rodolfo e a Esther O dono ficou aqui em casa com o Eico E o que aconteceu? Nós compramos uma cachaça lá Que eu acho que foi por causa disso Ela tava muito forte Muito forte Pode ser não por causa Pode ser não Não ser por causa disso Mas na minha imaginação Foi por causa disso Ela tava muito forte Então nós sentamos lá de fora Assim, na arquibancada lá da rua E começou a beber essa cachaça Que parece que eles colocaram álcool nela Tipo assim Pegou a cachaça normal E colocou álcool puro nela Tava na cara Que tinha feito isso Então nós começamos a beber Aguentando, não aguentando Porque era claro que nós não íamos jogar fora Porque nós não tá nadando na grana E o que que aconteceu? Eu fui bebendo Assim que nós entramos no bar Que eu vi meu irmão lá Com a minha cunhada Carolina Nós entramos lá no bar E nisso eu tava falando pro Rodolfo Pra Esther e pra Carolina Que meu olho tava começando a doer Por causa do piso, né? Eu falei Nossa, meu olho tá doendo E já tava tipo assim Ficando um pouquinho inchado Aqui essa parte já tava Tipo uma bolotinha assim De inchaço Aí tá, né gente? Curtimos a rua Tudo mais Deu chique demais Só não deu por causa do meu olho E o que que aconteceu depois? Aí nós ficou lá dançando lá Curtindo de boa Veio um monte de gente assim Pra ficar com nós assim Juntou o bonde inteiro Tipo assim Faltou algumas pessoas, né? Que é meu fechamento Mas tinha algumas pessoas lá Que deu chique demais Aí quando veio a Carolina Jogou o cabelo Foi jogar as tranças dela Ela bateu no meu olho A Esther encostou no meu olho Umas três vezes A Carolina encostou Uma vez no meu olho E nisso meu olho Já foi enchendo mais Por causa do meu piercing Aí quando veio, gente Chegou de madrugada Na hora que nós Fomos ali na casa da Esther Era umas três e pouca Duas horas e pouca Não sei Meu olho Deixa eu desligar a internet Que o dono Tá mandando mensagem Igualzinho um doido Eu não gosto Que ninguém me interrompe Tipo assim Não perco a assunto Igualzinho Eu perdi água Aí tá Eu cheguei em casa Meu olho já tava inchado Só que não tava desse jeito Já tava tipo assim Bastante inchado nessa parte Então Eu fui Isso foi domingo Ontem foi terça-feira Não foi, gente? Hoje é Não, hoje é terça Então ontem Segunda Eu já amanheci Eu não quero que esse vídeo Teja edição Mas acaba que vai ter edição Mas acho que não Então, gente Alguém ligou o som Ali pra trabalhar o meu vídeo Então Meu olho Tipo assim Ontem tava inchando mais Peraí, gente Que porra que é essa? Meu irmão saiu Então, gente Meu olho inchou Tipo assim Ontem já tava mais inchado E a partir do momento Que eu ia deitando na cama Ficando lá relaxada Sossegades Dando um momento Que tava doente Mas meu olho Tipo assim Tava um pouco doendo E até agora Ele tá coçando Ele foi inchando mais E tipo assim Minha mãe foi Comprou um antiflamatório Pra mim Eu comecei a beber Ontem mesmo Eu já bebi uns 3 De 5 e 5 horas Eu ainda tava esperando Dar 8 e 8 horas E hoje eu já acordei E meu olho tava assim Tava assim Minha mãe veio logo cedo Aqui no quarto Minha prima dormiu aqui comigo Eu dormi lá na casa do Dondon Que ele quis ir pra lá Assim que eu acordei Meu olho já tava assim, gente Muito inchado Aí minha mãe veio aqui no quarto Falou Deixa eu ver se o olho desinchou Quando veio ela falou assim Não, inchou mais E essa parte não tava inchada Tipo assim Na parte da manhã ontem Foi inchando durante a noite E ontem eu cheguei a tirar o piso Minha mãe me ajudou Só que ela não conseguiu tirar A gente colocou o olho de cozinha Pra ver se o piso Se dava uma maciada Assim no roscadinho dele E eu fui conseguir tirar o piso Graças a Deus Eu falei Pensei comigo Tirei o piso Agora meu olho vai ficar de boa Amanhã vai acordar desinchado E hoje acordou pior Tipo assim Quando junta a remela do olho Aí eu fui Levantei Ele tava super embaçado Depois que eu taquei uma água Ele melhorou Aí eu acordei Não achei minha mãe em casa Aí que eu fiquei mais apavorada Mandei mensagem Ela falou Tô em casa Dizendo que não tava Ela tava chegando ainda em casa Aí eu fui e chorei Porque eu fiquei com medo Fiquei apavorada Que tipo assim Meu olho tava embaçado Porque eu não tinha lavado ele ainda de manhã Então ele tava embaçado E eu fiquei tipo assim Mano, vou ficar cega Fiquei com cagaço danado Aí quando veio Eu fui Como que fala gente? Acabou de chegar Eu perco a concentração Aí eu fui Minha mãe me levou no médico agora Eles passaram uma injeção Que é de antialérgica Ele falou que deve ser a Alergia do piercing Que fez meu olho ficar assim Eu já acho que foi a cachaça Que fez meu olho ficar assim Porque eu acho Se eu não tivesse saído na rua Meu olho não estaria inchado Porque ele já não tava inchado E eu passei maquiagem Sábado eu também tinha passado maquiagem E meu olho não ficou assim Aí quando veio hoje Eu fui lá Passou um negócio Pra me tomar na bunda Porque eu falei Que eu tava passando Quando eu passar a mão assim E coçar Coçando muito gente Ele falou pra mim Não coçar com meus dedos Coçar com algum paninho Assim E eu tô fazendo isso Mentira Tô indo com o dedo Só dando uma cutucada Mas coça só Quando eu passo o dedo Assim Aí hoje eles passam Uma injeção pra mim Eu já tomei Acabei de chegar lá de cima E eles passam Um exame de sangue Que vai fazer Pra ver se eu vou ter Que tomar Eu já ia falar Antiflamatório Me desculpa gente Esse vídeo Não era pra ter injeção Mas eu rotei Mas vocês me desculpam Aí era pra me beber Antiflamatório Não Antibiótico Aí minha mãe vai pegar Meu exame lá Agora mesmo Pra ver se eu vou precisar Tomar um antibiótico Gente Pra ver se meu olho Tá Tipo assim Inflamado Mas ele falou Que foi uma alergia Que deu E meu olho Tá muito feio Velho Olha vocês Vê Ontem ainda tava Mais de boa Mas hoje Amanheceu Aqui embaixo Ontem tava assim Aí começou só a inchar Eu acho que foi Porque eu tava coçando Porque assim que eu ponho A mão ele coça Aí eu fiquei com muito medo De ir pro rosto inteiro Tive que ir no médico Eles me deu uma injeção Pediu pra fazer Exame de sangue Eu já fiz Tá até um negocinho Aqui em mim ainda E agora é só esperar Pra ver o que que dá Se vocês quiserem Eu vou gravando vídeo Atualizando as seis Do meu olho Pelo menos eu vou ter Um conteúdo pra gravar Né gente Porque ficar sem postar Vídeo pra vocês É o que eu menos quero Nessa vida E eu tenho os dois vídeos Aqui pra postar pra vocês E hoje também Eu vou estar gravando Um com a Curulinha Também maquiando ela Fazendo tanta coisa Se Deus quiser né Porque meu olho tá assim Que eu tenho que parar De fazer tudo né Mas é isso Eu queria só gravar Esse vídeo Porque vai que eu Resolvo gravar outro vídeo Com o olho inchado Assim se vocês Arrumar perguntação Tipo assim O que que aconteceu Então eu já resolvi Gravar esse vídeo Tipo assim Pra vocês saberem O que aconteceu direitinho Mas é isso gente Agora eu vou Caçar o meio de melhorar Se Deus quiser Ontem eu rezei muito Pra não acontecer nada Com o meu olho Foi porque eu furei em casa Só que eu acho que Foi o pice que rejeitou Eu também pensei Que eu tinha que pôr um pice maior Em vez de pôr o menor Porque se eu fosse Igual assim Eu pus o pequeno Não era tão pequeno Mas era pequeno Se inchasse Não ia ter como Ele cicatrizar E ele ficou tipo assim Muito grudado na pele Tá até marquinha aqui ó Muito grudado na minha pele Então não tinha como Eu tirar ele Só que eu consegui tirar Doer ou não doer Porque tava dando fincada Mas é isso Isso que aconteceu Gente Eu gostei Se vocês não forem em casa Como eu sempre falo Porque isso é as consequências Eu tipo assim Não sei Muito bem O que aconteceu Pra ter acontecido isso Que nunca aconteceu Nem no dia que eu furei Que aconteceu isso Mas acho que foi porque Eu fui pra rua Sartar Meu rabo E por isso que aconteceu isso Acho que tem um monte de causa Pra ter acontecido isso Mas eu limpo ele Muito direitinho No banho Eu limpei direitinho Eu passo sabonete Eu cuido muito bem Eu não bato em lugar nenhum Mas esse dia Eu acho que foi porque A Carolina e a Esté Ficou encostando nele Tipo assim Sem querer encostava A Carolina tacou o cabelo Mas pode ter sido isso também Pode ter sido um tanto de coisa Calma Pode ter sido um tanto de coisa Mas eu não sei Tipo assim Muito bem Porque o que é isso O médico falou Porque foi alergia Alergia ao pírse Por isso que meu olho Ficou assim Mas eu vou melhorar Eu vou melhorar Gente Eu posso estar gravando pra vocês Se eu possuo um vlog Do meu dia a dia Se o meu olho vai desinchar Ou não Com certeza vai desinchar Eu tô parecendo japonês A minha mãe falou Que eu tô cor Igual da Carolina Petitinho Mas é aí gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Entendido Deixa o like Mesmo assim Pra me ajudar na divulgação Do meu vídeo Pra vocês aprenderem Que nunca podem fazer as coisas Assim em casa Mas tem gente que ainda faz Eu mesma já tô com vontade De fazer de novo Mas agora eu fiquei com medo É só quando acontecem As coisas com a gente Que a gente fica com medo Mas é isso gente Um beijo Falou até o próximo vídeo A nós Me segue no Instagram Que eu posso estar postando Lá também Eu vou estar postando Se eu não gravar aqui Pro YouTube Como vai ficar o meu olho E obrigado a todo mundo Que se preocupou comigo Que isso vale mais que tudo Sério mesmo Obrigada mesmo Um beijo Falou até o próximo vídeo A nós Que eu não vou estar coexada Eu acho gente Que eu vou estar postando Os vídeos que tá aqui Pra vocês não ficarem sem E é isso Obrigada a todo mundo Que eu tô muito feliz De vocês terem se preocupado comigo É isso Eu vou estar postando Eu vou estar postando Eu vou estar postando